O Senhor é o meu pastor Em Ti sou satisfeito Levo as minhas armas tranquilas Refrigera minha alma O Senhor é o meu pastor Em Ti sou satisfeito Levo as minhas águas tranquilas Refrigera minha alma Vale escuro da morte Levo as minhas mãos Na mais alta montanha Ao meu lado sempre está Ao meu lado sempre está Jesus Levas-me para sentar a Tua mesa Com banquete cheio de bondade Lavas-me com sangue precioso Chamas-me de filho amado O Senhor é o meu pastor Em Ti sou satisfeito Leva as minhas águas tranquilas Refrigera minha alma O Senhor é o meu pastor O Senhor é o meu pastor Te sou satisfeito Leva as minhas águas tranquilas Refrigera minha alma Leva as minhas águas tranquilas 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 Levas-me para sentar Tua mesa Com meu peito, cheio de bondade Lavas-me com o sangue precioso Com meu peito, cheio de bondade Levas-me para sentar Tua mesa Com meu peito, cheio de bondade Lavas-me com o sangue precioso Com meu peito, cheio de bondade Para mim, Tu és tudo Para mim, Tu és tudo Jesus Tu és tudo para mim Tu és tudo para mim Tu és tudo Jesus Tu és tudo para mim Tu és tudo para mim Tu és tudo Jesus Tu és tudo Jesus Tu és tudo para mim Tu és tudo para mim Tu és tudo Jesus Levas-me para sentar Tua mesa Com meu peito, cheio de bondade Lavas-me com o sangue precioso Chama-me com o sangue precioso Chama-me de filho amado Levas-me para sentar Tua mesa Com meu peito, cheio de bondade Lavas-me com o sangue precioso Chama-me com o sangue precioso Para mim, Tu és tudo Para mim, Tu és tudo Jesus Jesus, tu és tudo para mim Tu és tudo para mim Tu és tudo, Jesus Levas-me para sentar a tua mesa Com um banquete cheio de bondade Lavas-me com o sangue precioso Chamas-me de filho amado Se eu pudesse ver os raios de luz Do teu trono de diamante E pudesse sentir as fibras Das notas que os anjos sentou Eis-me aqui Encontra-me Desejo ver Somente a ti Eis-me aqui Encontra-me Desejo ver Somente a ti Hoje a que me Se eu pudesse ver Os raios de luz Do teu trono De diamantes Que pudesse sentir as vibrações Das notas que os anjos sentou Eis-me aqui Eis-me aqui Encontra-me Desejo ver Somente a ti Eis-me aqui Encontra-me Encontra-me Desejo ver Somente a ti Eis-me aqui Encontra-me Desejo ver Somente a ti Eis-me aqui Encontra-me Desejo ver Somente a ti Hoje a que me Desai-me aqui Somente a ti Somente a ti Somente a ti Amente a ti Involvido na dessa nuvem de glória Envolvido no Teu perfume tão doce Involvido na dessa nuvem de glória Envolvido no Teu perfume tão doce Envolvido na dessa nuvem de glória Envolvido no Teu perfume tão doce Envolvido na dessa nuvem de glória Envolvido no Teu perfume tão doce 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 Eu me apaixono mais uma vez Basta o seu olhar Basta o seu olhar Eu me apaixono mais uma vez Eu me apaixono mais uma vez Basta o seu olhar Eu me apaixono mais uma vez 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 Eu me apaixono mais 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 Jesus Jesus Eu me apaixono mais 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 Jesus Amigo fiel Sempre com os meus Jesus Não nos deixa um dia sequer Andar no nosso coração Não nos deixa Sempre ao nosso lado Ele está A Tua mão forte nos suspeita O Teu abraço nos envolve e nos protege Jesus Amigo Amigo Cada gota do Teu sangue derramado Abriu caminho até a Ti A alegria que estava prometida Te deu força até o fim Cada gota do Teu rio de alegria Escorre pra dentro de mim Dando esperança, vida e cores Aos Teus pés me encontro aqui Vejo os Teus olhos que me amaram desde o início Mãos que me alcançam sem parar Lábios que me chamam pelo nome Braços que me acolhem sem julgar Vejo os Teus olhos que me amaram desde o início Neste mar de graça Neste mar de graça Neste mar de graça Eu me encontro Cada gota do sangue derramado Abrindo em mim o acerto A alegria que estava prometida Se eu fosse até o fim Cada gota do meu rio de alegria Escolhia dentro de mim Dando esperança me dar flores Os meus pés me encontram aqui Eu vejo as flores que me amaram por Cristo Os que me alcançam sem parar Abre os que me chamam Eu vou rolar no meu nome Eu postei desfio dentro de mim Eu vejo as flores que me amaram por Cristo Eu postei desfio dentro de mim Pra vocês que se amam pelo nome Pra vocês que me amam, vocês me amam Nesse mar de graça Nesse mar de graça Nesse mar de graça Não há começo nem fim Nesse mar de graça Eu me encontro Eu me encontro E nessa voz de Deus Eu me encontro 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 Aleluia 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 Obrigado.